A paz dos seus irmãos, a paz do Senhor Igreja, do Senhor Jesus. Amados, essa madrugada eu levantei para orar. Orei pouco, porque eu estou resfriada, não tinha muita força para orar muito. E aí demorei, depois que eu acabei a oração, estava ouvindo também a madrugada. Com uma missionária que também estava orando pela madrugada. E aí eu fiquei deitada, amada, me deitei, gostei, dormi, gostei, amada. E quando foi pela manhã, né, que eu consegui dormir, já pela manhã, aleluia. Amados, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar, aleluia. Eu não sei qual é o lugar que eu estava. Eu sei que era um lugar, assim, de casas longe, mas tinha casa, tinha prédio. Aleluia. Eu sonhei que eu estava no lugar, a minha irmã estava perto de mim. O meu cachorro, o filho, estava perto de mim. Foi as duas pessoas que eu reconheci, a minha irmã e o meu cachorro. Eu via uma moça que há muito tempo, quando a gente era jovem, que a gente ia para a igreja junto. O nome dela é Lourdes, né? Eu via ela, filha da Dona Guida. Eu via ela junto também. Aleluia. Ela estava um pouco afastada. E aí, quando eu cheguei perto dela e falei da palavra de Deus, ela veio para ser Jesus. Amados, e quando a gente saiu, assim, por lá de fora? Agora, aleluia, eu estava trazendo a palavra de Deus. E quando saí por lá de fora, amado, que eu olhei para cima. Aleluia, vinha um grande míssil nuclear caindo sobre a terra. E aí, eu comecei a correr, a correr, a correr. E nisso que eu corria, muitas pessoas correndo. Eu via um grande acidente, porque as pessoas estavam correndo. Acidente ali, ficaram acidentados pelo meio do caminho. Eu via uns vagões de trens vindo abertos, cheio de gente, todos ali, deitados nos vagões de trens. Eu via muita pessoa correndo. Eu via muita pessoa dispersa, brincando. Aleluia. Parecia que estava soltando pipa. Eu, preocupada, falando. E eu querendo pegar o meu cachorro para vir correndo, para sair daquele lugar. Eu não via mais a minha irmã, não via mais as pessoas. Eu só via pessoas diferentes. Eu correndo, 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 correndo. Aleluia. E eu falava, olha para cima, olha para cima. E aí, eu estava olhando. Eu via ele descer e descia. Na terra caindo. Eu não sei qual o lugar, amados. Eu não sei qual o lugar. O lugar, eu não sei qual é. Aleluia. E aí, eu correndo, correndo, correndo. Procurando um lugar para se esconder. Aleluia. E aí, eu voltava, quando eu voltava na casa para pegar o meu cachorro, a casa azul, eu vi já aquela poeira. Já tinha descido o mísser e estava aquela poeira no teto, o teto todo cheio de poeira. E aí, eu pegava o meu cachorro, mas ele não estava bem já, sabe? Ele não estava bem. Eu olhava assim a poeira. E eu pensava, só em pensamento. Nós vamos todos morrer de câncer agora com essa poeira. Aleluia. Amado, fiquei, levantei agora, acordei e fiz esse vídeo, né? Dessa visão. Não foi visão, mas foi sonho. Eu sonhei. As paredes eram azuis. Eu via os vagões de trem abertos, tudo aberto assim, chegando. E muita gente dentro, muitas pessoas correndo. Mas muitas pessoas também não estavam entendendo nada, olhando para cima, brincando normalmente. E eu sabendo, vendo, né? Eu correndo, querendo alertar as pessoas. E muitas pessoas correndo, muitos acidentes no meio daquela correria. Eu vi um acidente de moto muito grande. Dois rapazes estavam, acho que é uma moça e um rapaz. Eu não estou bem lembrada. E ali esse acidente estava correndo, sabe? Do coisa junto com aquele coisa. Eles batiam numa pedra assim do vão que tinha e morria. Amados, aleluia. Quero dizer para vocês, Jesus está voltando. Aleluia. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas tem muitas pessoas tendo sonhos, tendo visuais, tendo revelações. Amados, vamos orar. Vamos buscar a Deus com sinceridade. Vamos nos consertar. Vamos pedir perdão. Vamos estar unidos. Porque algo está acontecendo, né? E para que a gente não seja pego, despreparado, tá, amado? Aleluia. Glória a Deus. Desculpe porque eu levantei todo esse jeito e levantei. E estou fazendo esse vídeo para não esquecer, amado. Não esquecer. Aleluia. De avisar que Jesus está voltando. Que eu via um míssil vindo sobre a terra. Eu via ele caindo, amado. Eu via ele caindo. Quando ele caía assim, aleluia. Explodia. E muita gente correndo. Muita gente correndo. Eu também correndo. Aleluia. Eu lembrei do meu cachorro. Voltei para pegar o meu cachorro. O meu cachorro já estava deitado. Eu olhava assim para as paredes da casa. Que foi longe de onde a gente estava. Não foi perto, sabe, amado? Foi longe. Mas eu vi que a parede estava toda em poeira. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia em nós. Que Deus nos ajude. Nos fortaleça. Nos sustente. Eu não estou fazendo vídeo nenhum para apavorar ninguém, tá, amados? Eu estou falando porque, aleluia. É bom que a gente não seja pega de surpresa. Que a gente ore. Que a gente busque o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique na paz. Hoje é dia 13 de julho, né, de 2023. Foi o sonho que o Senhor Jesus me deu. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha compaixão da minha vida. Eu peço orações. Ore por mim. Ore pela minha família também. E eu estou orando por cada um de vocês, tá, amados? Fique na paz. O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá.